Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Essa é uma noite especial, porque é a noite que Jesus está aqui. Quero dar as boas-vindas a todos que também nos acompanham agora ao vivo pela internet. Receba o nosso abraço. Amém? Louvado seja Deus. Damos boas-vindas a todos que nos visitam nessa noite também. Apesar de que hoje só a Letícia é visitante, né? Mas seja bem-vinda, Letícia. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Vamos falar um pouco mais sobre visão nessa noite. Nessa noite, nós vamos falar sobre a visão de um conquistador. Quem, na realidade, pode dizer, eu sou um conquistador? Vamos lá. Não quero só os conquistadores de moças bonitas, nem os que já conquistaram no passado. Ou que já conquistaram no passado. Todos nós temos que ser conquistadores. Quantos conquistadores temos aqui? Alguns ainda não se acham conquistadores. Alguns ainda não se acham conquistadores. O André mesmo não é conquistador. Não levantou a mão, ó. André. André é um conquistador. Ele não levantou a mão. Vamos ver se ele é conquistador. Vamos ver se ele é conquistador. Ele levantou o dedo. Louvado seja Deus. Por que eu falo isso, queridos? Porque, de fato, Deus é quem nos levanta para ser conquistadores. Deus é quem vê, quem nos vê primeiro. Deus é quem nos vê primeiro. Antes que você nascesse, Deus já te viu no ventre da sua mãe. Antes de você ser even born, Deus te viu em sua mãe. Eu não sei. Alguns 30, 40 anos atrás. Cinquenta, sessenta. Cinquenta, sessenta. Mas Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Amém? Só você que não sabia. Mas Deus sabia. Ah, pastor, que conversa. Isso não é conversa. Isso é a verdade. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Até dos carecas. Até dos cabelos. Amém? Amém? Ah, pastor, mas como que é isso? Até dos carecas. Deus conta os cabelos deles, irmãos. Hã? Zero é um número. É, exato. Não, mas eles têm cabelo, só que estão debaixo da pele. Porque todos os cabelos têm cabelo ainda, só que estão debaixo da pele, sabe? Vocês não sabem disso. Vocês não sabem disso. Vocês têm que saber. Eu estou estudando sobre calvície. Vocês têm que saber isso. Eu estou estudando isso. Veja bem, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Olha, irmãos, abra sua Bíblia para Gênesis. Capítulo 13. Você está alegre hoje? Diga amém. Está triste? Diga amém. Você está triste? Diga amém. Misericórdia. Tenta a gente triste. Quem está triste aqui? Diga amém. Ah, o pessoal agora já ficou com vergonha. Oh, agora todo mundo está embarrasado. Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Qual o tema de hoje, irmãos? Qual o tema de hoje, hoje o tema? Visão de quem? Visão de quem? De quem? De um conquistador. De um conquistador. Amém? Amém? Diga pela fé, eu sou um conquistador. Diga pela fé, eu sou um conquistador. Vamos lá, quero ver a sua fé agora. Eu quero ouvir a sua fé agora. Eu sou um conquistador. Eu sou um conquistador. Olha, eu sou um conquistador de almas para Deus. Olha, eu sou um conquistador de almas para Deus. É ou não é verdade isso? Não é verdade? Amém? Amém? E existem muitas outras coisas que Deus quer que nós conquistemos para Ele. Não que Ele não possa, mas é porque Ele colocou isso nas nossas mãos. Não que Ele não possa fazer isso mesmo, mas Ele nos colocou em nossas mãos. Preste atenção em Gênesis 13. Quem encontrou, diga amém. Preste atenção em Gênesis 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, olha para a tela. Quem não encontrou, olhe para a tela. Amém? Pastor, hoje está só piada, né? Pastor, hoje é só brincadeira. Parar com isso, pastor. Vamos pregar a minha palavra, que é melhor. Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Bem, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Loth se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque... Ah, ok, go. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Manri, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. E Abraão mudou a sua tenda e foi e dormiu pelos árvores de Manri, que estão em Hebron, e construiu um altar ali para o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra ali dos nossos corações. Amém? Hoje eu quero chamar Abraão de conquistador, irmãos. Por que eu quero chamar ele de conquistador? Lembra que eu disse que Deus é quem nos faz um conquistador? Você precisa olhar para você e você precisa ver em você um conquistador de Deus. Isso é uma visão muito importante que nós precisamos ter. Essa visão é essencial para nós avançarmos em tudo que fazemos. Essa visão é essencial para nós nos movermos em tudo que nós fazemos. Muitos que moram aqui já há muitos anos, que vieram do Brasil. Muitos que moram aqui há muitos anos e vieram do Brasil. Talvez vieram aqui cheios de sonhos. Talvez eles virem aqui full de sonhos. Agora eu vou ter tudo aquilo que eu nunca tive na minha vida. Eu vou ter a minha casa. Vou ter o meu carro. Vou ter a minha família. Vou ter a minha família. Vou falar inglês. Vou falar inglês. Ah, eu vou conquistar tudo que eu puder. Vou conquistar tudo que eu puder. Mas talvez com o decorrer dos anos você perdeu esses sonhos. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus é aquele que restaura os nossos sonhos. Mas Ele quer restaurar os sonhos que têm a ver com as conquistas dEle. Mas Ele quer restaurar os sonhos que têm a ver com a conquista dEle. Você entende o que é isso? Deus usa a nossa personalidade. Deus usa os desejos que há no nosso coração. para nos impulsionar a fazer aquilo que Ele quer para Ele. É muito interessante isso. Porque quando Deus nos criou, Ele já colocou em nós todas as propriedades, todas as características que Ele quer em nós para que façamos a sua obra. para que conquistemos para Ele. É interessante quando nós vamos ver a história de Abraão. Aí nós vemos Deus falando para ele que ia fazer dEle uma grande nação. Mas qual era o propósito de Deus? Deus não podia fazer uma grande nação de qualquer pessoa? Claro que poderia. Mas Ele escolheu um homem. É interessante que Ele escolheu esse homem para fazer coisas impossíveis. E é interessante que Ele escolheu esse homem para fazer coisas impossíveis. Para mostrar para nós que Ele pode fazer coisas impossíveis. Você crê nisso? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Para que Deus levantou Abraão? Para mostrar para nós que Ele pode fazer o que, irmãos? Coisas impossíveis na vida do meu vizinho. Ah, na minha vida. E também na vida do meu vizinho. Agora, eu quero que você entenda um pouco dessa história. Nós lemos esse texto. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto. Mas aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão, no versículo 1, e Deus diz assim, e Deus fala com Abraão, e Deus dá algumas ordens para Abraão. Preste atenção. Quantos aqui já estão seguros, estão certos das promessas que Deus tem para a sua vida? Levanta a sua mão assim. Amém. Aleluia. Os outros que não estão seguros, por favor, procure conhecer quais são as promessas de Deus para a sua vida. Agora, deixa eu falar para aqueles que ainda não estão certos das promessas de Deus uma coisa. O que você tem que fazer para conhecer as promessas de Deus? em muitas coisas. Mas tem uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje e não esqueça mais. Mas tem uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje e nunca esqueça. Você tem que agir por fé. Diga assim, eu, todo mundo, tenho que agir por fé. Primeiro vamos falar em português, depois vamos falar em inglês. Eu tenho que agir por fé. Agora vamos falar em inglês. Agora vamos falar em inglês. Eu preciso agir por fé. Por que você precisa agir por fé? Para conhecer as promessas de Deus. Você sabia que Deus revela as coisas passo a passo e não todo o mapa de uma vez? Já falei isso aqui. Deus chamou Abraão e Deus deu uma ordem para Abraão. No versículo 1 do capítulo 12, Deus falou para Abraão assim, Abraão, eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você saia do meio dos seus parentes. Eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, essa promessa, ela era uma promessa, aliás, era uma ordem gradativa. Ou seja, ela poderia acontecer toda de uma vez, ou então poderia dar passos. isso era uma decisão de Abraão. E, às vezes, as coisas de Deus não se cumprem na nossa vida de uma vez. Porque nós decidimos fazer as coisas de Deus passo a passo e não de uma só vez. Às vezes, a gente vai para a igreja, mas não recebe Jesus. Às vezes, a gente vai para a igreja, recebe Jesus, mas não vive a vida cristã. ou seja, a gente vai tomando as bênçãos de Deus no conta-gotas. Isso é o que atrasa as coisas de Deus na nossa vida. Mas eu quero que você preste atenção no Gênesis 12, 1, que Deus dá uma ordem para ele e Deus faz promessas para ele. e a promessa de Deus é que iria fazer dele uma grande nação. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Por que Deus mandou Abraão sair da sua terra? Tem muita gente que diz assim, se Deus quiser me abençoar, ele vai me abençoar aqui, eu não vou me mover daqui. É ou não é verdade? Deus, eu quero que tu me abençoe, mas é aqui. mas Deus é quem manda e não somos nós. Agora, eu tenho algumas ideias por que Deus mandou Abraão sair da sua terra. Porque é difícil viver a plenitude de Deus na nossa própria terra. é difícil viver a plenitude de Deus na nossa própria terra. Você está entendendo isso? O que é a plenitude de Deus? é que quando nós estamos na nossa terra, nós estamos na nossa zona de conforto. Nós estamos seguros em coisas e não em Deus. Veja bem, na nossa própria terra existe algo que impede a ação de Deus muitas vezes. Você lembra de Jesus? Jesus cresceu, começou o seu ministério. e não era na terra que ele cresceu e nem no meio dos seus próprios irmãos e irmãs mãe e pai. Mas o dia que Jesus voltou lá, o que aconteceu? Quem se lembra? Pastor, não sei, eu não estava lá. O que aconteceu, irmãos? ele não fez milagres, ele não fez grandes coisas. E qual foi o problema? Incredulidade, falta de fé. Por que havia isso? O próprio Jesus disse que um profeta não tem honra. Jesus disse que um profeta não tem honra. Ele está sem honra na terra. Quando ele chegou lá, começou a ministrar e começou a fazer algumas coisas, as pessoas da cidade começaram a dizer, mas esse não é o Jesus? Esse não é Jesus o carpinteiro? Esse não é Jesus filho de Maria e José? Não são seus irmãos? Começaram a citar os nomes dos irmãos e irmãs de Jesus? o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas na sua própria terra não te veem como um ungido de Deus, como um servo de Deus. Esses dias eu conversava com meus filhos sobre este texto e eu estava dizendo que lá na minha casa, na casa do meu pai, aliás, o Ilamarques é o Ilamarques, Ilamarques não é o pastor Ilamarques, não é o profeta de Deus, o Ilamarques é o irmão dos meus irmãos, é o filho dos meus pais, eles olham para mim, diferente do que vocês olham, você está entendendo porque às vezes Deus tem que nos tirar da nossa própria terra, porque às vezes nós queremos ver o milagre sendo operado na nossa própria casa, mas parece que não funciona, é ou não é verdade? Quantos já viram isso? Todo mundo escuta você, mas sua própria família não escuta você, aí vem alguém de fora e diz a mesma coisa que você está dizendo, que profundo eu nunca tinha ouvido isso que maravilha às vezes acontece na igreja também o pastor prega coitado soa a mesa aí vem um outro e um só dia fala tudo que o pastor falou meu Deus que homem de Deus não é verdade? isso acontece eu entendo que Deus estava levantando Abraão preste atenção irmãos para que a incredulidade não atrapalhasse o projeto de Deus na vida de Abraão então eu quero dizer para vocês conquistadores a incredulidade não opera a graça de Deus você está entendendo isso? a incredulidade é um dos maiores obstáculos na conquista e eu vou voltar a esse ponto Deus disse sai da sua terra agora Deus diz sai da tua parentela sai do meio dos teus parentes você sabia que nossos parentes são os críticos mais verosos mais ferozes vorazes contra nós você sabia disso? você agora crente engana você não engana alguém já ouviu isso? talvez não com essas palavras quando Ilamax estava no seminário o que Ilamax quer no seminário? ficou doido agora quer ser pastor? eu não acredito nem eu acreditava irmãos foi uma obra de Deus na minha cabeça para mudar a minha maneira de ver as coisas Ilamax nunca pregou Ilamax só vivia com aquelas roupas antipastorais Ilamax gostava de tocar onde tinha alguém tocando Ilamax estava lá no meio mas agora Ilamax querendo ser pastor sei não é isso que nós ouvimos por que Ilamax não vai trabalhar e sustentar sua família esse negócio de ser pastor não dá dinheiro quanto os pais falaram assim eu gostaria que meu filho fosse um advogado mas pastor era a última coisa que eu queria que ele fosse então as vezes Deus tem que tirar a gente do meio dos parentes para trabalhar na nossa vida para fazer o que ele quer para tirar o espírito de incredulidade você já viu que o sermão de marido não serve para esposa e nem de esposa para marido se a mulher ou marido quiser exortar misericórdia e pode até estar falando na bíblia mas olha só quem está falando quem te viu quem te vê aí vai lá na malinha e tira todo aquele lixo e joga na cara do outro é assim que acontece as vezes Deus tem que tirar a gente do meio dos parentes se você quer conquistar lembra da história do sapo todo ano tinha uma corrida de sapo só que a corrida de sapo era numa parede irmãos aquelas rãs pequenininhas que gostam de subir na parede deixa eu ver se vocês estão entendendo né é um sapo pequenininho assim que gosta de subir na parede então todo ano tinha uma corrida daquelas mas nenhum dos sapos ganhavam porque todo mundo que ia caindo começava a gritar não vai conseguir não vai conseguir não vai cai 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 ia caindo um por um e um foi caindo um por um e um foi subindo um só foi subindo a parede até que chegou no top da parede apesar de todos os outros que já tinham caído continuavam a gritar vai cair vai cair quando o sapinho chegou lá em cima ganhei 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 todo mundo desce desce ele não descia aí chegou o pai dele para quem vocês estão gritando e disse quem você está gritando aquele doido conseguiu subir não adianta gritar disse o pai dele porque ele é surdo se você quiser conquistar tem hora que você tem que se fazer de surdo senão você não conquista é por isso que Deus tirou Abraão de lá sabe por que irmãos porque nós temos que depender e confiar no Senhor diga eu preciso confiar no Senhor não em inglês eu preciso confiar no Senhor ok você entende isso se você está no meio da sua família e a sua família está dizendo que você não vai conseguir dá para seus ouvidos faça-se de surdo agora a ordem de Deus em Gênesis 12 versículo 1 veja bem o que Deus disse eu quero que você vá para cidade de Nova York Abraão ai Deus para Nova York eu vou eu quero que você vá para Los Angeles Deus falou algum lugar não Deus disse vá para uma terra que eu te mostrarei preste atenção irmãos isso o que que Deus estava querendo com isso eu pergunto Deus poderia ter dito qual lugar que Abraão ia sim ou não claro mas Deus não disse por que Deus não disse o que Deus queria Deus queria uma demonstração de fé e confiança nele está entendendo isso eu ainda vou te mostrar vá para a terra que eu vou te mostrar aí a Bíblia diz que Abraão saiu irmãos sabe as vezes nós precisamos entender que tudo que nós temos que fazer é obedecer a Deus primeiro nós cremos e aí obedecemos e aí só depois vem as outras revelações você está entendendo o que eu estou dizendo se Deus falou para você assim eu vou te levantar eu vou te abençoar você não fique Deus mas como o que é vou ganhar na loteria não primeiro o crente não deve jogar na loteria ok crente não deve jogar na loteria agora é o seguinte Deus como que tu vai me abençoar se não você vai fazer igual a Abraão Deus disse eu vou dar um filho para você Abraão mas como Sara não podia ter filhos Sara teve aquela brilhante ideia acho que Deus vai dar o filho para Abraão é da minha serva Sara aliás da minha serva H então Sara diz olha Abraão toma aqui a minha servinha dorme com ela e faz o que você quiser com ela imagina que muitos irmãos que estão torcendo para ter uma Sara na vida não é irmãos mulher abençoada boazinha essa mulher olha só aí então o que que eu estava dizendo quando Deus disser que vai te abençoar confia não não tentando descobrir como esse é um dos nossos maiores erros porque nós começamos a ficar ansiosos se Deus falou que vai te dar um marido confia é ou não é irmãos Deus vai te dar um marido feio ai senhor não sei não Deus não dá marido feio para ninguém as pessoas é que se apressam e aí pega o primeiro que aparece as irmãs solteiras aí por favor ouça o conselho olha só é importante que nós busquemos a obediência a Deus agora eu quero que você vá lá para o versículo 14 do capítulo 13 olha o que que diz o versículo 14 foi o texto que nós lemos que foi que Deus fez aqui no versículo 14 irmãos abra sua bíblia em nome de Jesus olha só e disse o Senhor a Abrão está seguindo aí comigo o que foi que Deus disse para Abrão o foi que ele disse para ele levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás eu quero eu de propósito não li um pedaço qual foi o pedaço que eu não li para você está prestando atenção ah Deus falou com Abraão o que levante os seus olhos para onde para o norte para o sul para o oriente e para o ocidente o Deus disse mais está aí comigo olha só no próximo versículo 15 porque toda esta terra qual terra não ouvi a terra que você vê bate no nome do seu irmão você está vendo alguma terra irmão debaixo das unhas não está vendo alguma terra olha só que coisa interessante Deus disse para ele que toda essa terra que você vê o que Deus ia fazer eu vou dar a você e aos seus descendentes e seus descendentes oh maravilha há duas coisas aqui que eu quero que você entenda primeira coisa quem era Ló sobrinho de Abraão quando Abraão saiu do meio da terra saiu do meio da parentela quem foi que ele levou Ló e agora o que que está acontecendo é que Deus não revelou para Abraão qual era a terra enquanto Ló estava com ele você já viu isso significa muita coisa que que Ló significava Deus disse sai do meio de quem sai do meio dos teus parentes mas Ló era um servo de Deus irmãos quando Deus disse que destruir Sodoma Ló foi contado como justo mas qual era o problema com Ló em primeiro lugar era uma desobediência de Abraão mas muito mais do que isso se você ler no capítulo 13 a partir do versículo 7 diz que Abraão e Ló se tornaram muito ricos e diz que então começou a haver uma disputa pelo território as ovelhas de Ló e as ovelhas de Abraão tinham que comer no mesmo lugar e aí os que cuidavam das ovelhas os pastores diz a bíblia das ovelhas começaram a fazer o que? a brigar que coisa interessante né? e aí Abraão tomou uma decisão Abraão chegou para o seu sobrinho olha que coisa interessante olha meu sobrinho não é bom que esteja acontecendo essas contendas essas brigas né? então é o nós vamos nos separar se você escolher o norte eu vou para o sul se você escolheu o sul eu vou para o norte então escolhe o lugar que você quer ir e vai embora e aí o que ele fez? Ló escolheu a parte melhor aos olhos dos homens mas preste atenção em uma coisa eu quero que você entenda que aqui nesse momento Ló representada contenda e qual é o problema pastor preste anota isso aí na sua bíblia no seu coração no seu celular Deus não age onde há contenda você está entendendo isso irmãos quem anotou diga amém vou repetir Deus não atua onde há contenda e discórdia mas por que por que irmãos porque irmãos a plataforma do agir de Deus chama-se unidade olha quando Deus foi criar o homem qual foi a expressão que Deus usou que se trata do Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo e disfarçamos o homem olha a unidade de Deus como pode três pessoas que é um fazer um ser tão abençoado tão perfeito como é o homem você já juntou três pessoas para fazer comida na cozinha quantos já experimentaram isso como é maravilhoso eu corto a cebola é assim por favor eu gosto que corta a cebola assim eu gosto que faça daquele jeito não bota mais sal não põe mais desse tempero não eu não gosto é uma beleza né eu e minha esposa adoramos cozinhar juntos ela cuida das coisas e eu olho ou vice versa por quê depois diz nossa tá saboroso que maravilha delícia mas quando um vai tentar ajudar o outro às vezes irmãos não é fácil eu só tô falando isso pra você entender quão profunda é a unidade de Deus irmãos aí veja o que Jesus fala em João 10 30 ele diz eu e o pai somos dois é isso não eu e o pai somos um Jesus também ele diz tudo o que eu tenho feito eu só faço porque o pai que está em mim ele me enviou ele diz eu não faço nada que o meu pai não tenha mandado eu fazer irmãos a unidade é a essência de Deus olha em João 17 22 eu vou ler pra você 17 22 olha o que Jesus diz na sua oração ele está falando com Deus e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um o que Jesus está dizendo irmãos ele deu a glória dele pra quem pra quem irmãos para nós para que para que nós briguemos todos os dias assim ele deu a glória para que nós sejamos um da mesma maneira que ele é um com Deus então uma vez que a essência de Deus é a unidade se você quer conquistar não vai ser com brigas que você vai conquistar esse exemplo serve para a igreja serve para os negócios e serve para as famílias você já viu algum casal que vive em contenda conseguir conquistar alguma coisa às vezes conquista uma casa um carro conquista tantas coisas materiais e no fim o que acontece e no fim o que acontece não ouvi não ouvi eu não posso ouvir eles se divorciam e na hora que vão divorciar qual é o problema da briga qual é o dinheiro os bens eu não separo porque se eu separar eu sei que ele vai me roubar tudo ela vai me roubar tudo eu não separo porque eu sei que eu vou ter que pagar a pensão a briga sempre é por causa de dinheiro às vezes as crianças coitadas nem contam não é a verdade olha só irmãos esse não era o problema de Ló e Abraão Deus conheceu o coração de Ló irmãos qual era o problema da briga deles fala pra mim a riqueza porque pra não brigar um só tinha que ser dono de tudo você acha que Ló ia abrir mão de tudo que ele tinha pra não brigar com Abraão você acha que Abraão ia abrir mão de tudo pra não brigar com Ló então o que que acontece que eu quero que você entenda é que enquanto houver esse tipo de coisa Deus não avança nas promessas conosco o que eu quero dizer com isso é exatamente isso enquanto houver contendas enquanto não houver obediência total a promessa não avança é por isso que tem muitas pessoas que dizem mas Deus tu não prometeste isso mas ele não consegue abrir mão de outras coisas pra poder estar inteiramente na presença de Deus enquanto nós não tirarmos o Ló da nossa vida ou melhor o espírito de Ló que significa a gente quer as coisas de Deus mas também queremos as outras coisas não conquistaremos nada vamos adiante problema irmãos é que nós precisamos aprender a ouvir de Deus renunciar o que é preciso amém existe um limite entre nós e a nossa herança existe um existe um eu diria talvez uma quando eu falo um limite eu quero dizer o seguinte é que aquilo que nós temos que conquistar depende do tamanho da nossa visão estão entendendo isso aquilo que eu preciso conquistar que Deus quer que eu conquiste depende do tamanho da minha visão no versículo aqui 13 e 14 que nós já lemos Deus manda Abraão levantar os olhos você lembra de algum outro momento em que na Bíblia alguém manda o outro levantar os olhos quando Deus o anjo mandou Agá levantar os olhos veja uma coisa interessante ela não via mas quando Deus mandou ela levantar os olhos ela passou a ver sabe que as vezes nós não enxergamos porque nós não levantamos os nossos olhos quando os discípulos estavam ali com Jesus conversando que eles haviam voltado de Samaria e Jesus havia tido a conversa com a mulher samaritana Jesus falou para eles assim vocês estão dizendo que ainda faltam quatro meses para a colheita aí que foi que Jesus disse eu porém vos digo levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita qual era o problema era falta de colheita ou era falta de visão então veja bem as vezes nós olhamos uma coisa e dizemos ainda vai demorar muito mas Deus diz é hoje é agora mas a nossa visão limita preste atenção irmãos algo que é muito importante uma das histórias muito conhecidas na palavra de Deus está em números 13 não precisa abrir eu vou contar mas se você quiser anotar para ler depois leia os israelitas foram enviados para espiar a terra de Canaã e aí foram enviados quantos homens não ouvi doze um representante de cada tribo de israel e quando eles chegaram lá depois de quarenta dias voltaram aí qual foi o relatório que dez deles falaram eu vou ler aqui para você ouvir olha disse assim um disse assim fomos a terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite mel e este é o fruto veja bem assim eles foram a terra que foram enviados e eles voltaram dizendo que eles viram que a terra realmente era aquilo agora olha a visão que eles tinham o povo que mora lá nessa terra é poderoso as cidades são bem fortes são muito grandes as cidades e nós vimos ali os gigantes sabe o que mais olha o que eles falaram que eles viram nós vimos ali os gigantes e nós éramos aos olhos deles como gafanhotos e nós também éramos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles quanto sabe que tamanho é um gafanhoto aqui 3 polegadas isso é grande agora que tamanho é um homem de estatura normal mais ou menos uns 5 pés 5 ou 6 pés 5 ou 6 pés agora que tamanho que é um gigante um pouco maior do que o júnior agora vamos colocar assim o gigante era bom se o júnior estivesse aqui vamos colocar assim o gigante vamos colocar um homem de estatura normal agora coloca um gafanhoto do lado do homem normal de 3 polegadas está conseguindo ver comigo sim ou não sim ou não alô alô is anybody home anybody home que tamanho olha a visão deles irmãos nós éramos aos olhos deles como gafanhotos isso era verdade isso era verdade ou foi isso verdade não além do mais Deus estava com eles Deus diz eu já dei essa terra tudo o que vocês tem que fazer é expulsar os moradores dessa terra estão entendendo o que é visão irmãos as vezes nós olhamos para uma situação e achamos que aquela situação é muito grande não o que Deus está dizendo levanta os teus olhos e olha em todas as direções e Deus está dizendo aonde alcançar a tua vista eu darei a você o que Deus está dizendo tudo aquilo do tamanho que a sua visão vai ser o tanto que você vai conquistar quem vê coisas pequenas conquista coisas pequenas quem vê coisas grandes conquista coisas grandes quem vê família derrotada alcança família derrotada quem vê família restaurada alcança família restaurada porque não há nada impossível para nosso Deus ele é dono de todas as coisas está vendo a visão do conquistador a visão muda todas as coisas vocês já ouviram a história do vendedor de sapatos quantos já ouviram a história do vendedor de sapatos alguns que foi para a África chegou num país muito pobre da África foi enviado por uma fábrica de sapatos e ele chegou lá e olhou para todo mundo e viu que ninguém usava sapatos e ele telefonou para a fábrica cancela todos os pedidos porque aqui ninguém usa sapatos sapatos e a empresa levou ele de volta então a empresa mandou outro quando o outro chegou lá que olhou e viu todo mundo sem sapatos telefonou para a empresa diz dobra todos os pedidos de sapatos porque aqui ninguém usa sapatos não é maravilhoso um viu achou que ninguém ia comprar sapatos o outro olhou e viu que ninguém usava sapatos e que todos eram compradores impotencial de sapatos é tudo que Deus espera de nós Deus espera que vejamos não o que os nossos olhos humanos veem mas Deus espera que nós olhemos com seus olhos mais alto Deus depois a gente fala em inglês abre os meus olhos vamos lá pessoal fala isso em nome de Jesus diz Deus abre a minha visão eu quero ver com os teus olhos amém agora vamos falar em inglês Deus abençoe minha visão eu quero ver com seus olhos você pode falar isso em nome de Jesus irmãos é uma questão de fé se você não pode ter preguiça você tem que ter disposição Deus mandou Abraão no versículo 17 vai e ande vá na terra percorra a terra passe pise na terra pise na terra é a terra que eu vou dar a terra e a sua descendência irmãos para finalizar eu só quero contar para você quando eu vim para Denver eu comecei a andar em Denver disse Deus eu quero que tu me dê pessoas nessa cidade você acha que eu orei só pela cidade de Thornton e hoje nós temos pessoas de toda a cidade Lakewood levanta a mão Denver levanta a mão vamos lá outra cidade Thornton levanta a mão Louisville levanta a mão não está aqui hoje Highlands Ranch levanta a mão não está aqui hoje também que mais Federal Heights aqui levanta a mão Aurora olha só que benção Centennial olha aí viu só Parker aí Westminster Westminster Golden Golden nobody Golden irmãos ainda está vindo e vai vir se João 3 16 fosse assim porque Deus amou o Brasil de tal maneira que Deus é filho unigênito é assim não que Deus amou os Estados Unidos de tal maneira não irmãos Deus amou o mundo qual é a visão de Deus o Brasil nos Estados Unidos a visão de Deus é para o mundo a nossa visão não pode estar restrita olha para acabar só para você saber disso a primeira vez que eu entrei aqui nós fomos para lá na Colorado Boulevard com a 120 e descemos e fomos ao parque Margaret Carpenter que é do lado da nossa casa e eu e minha esposa descemos ali diz Deus que lugar bonito oh Deus levantamos as mãos naquele lugar começamos a orar começamos a pisar naquele lugar no outro ano de novo no outro ano de novo e aí no terceiro ano eu disse Deus se tu me desse uma casa aqui neste lugar oh maravilha e onde é que Deus deu a casa onde olha só irmãos irmãos nós temos que trazer nós temos que trazer o sobrenatural para o natural nós temos que andar nós temos que andar no sobrenatural dentro do natural entende o que eu estou dizendo irmãos mas siga os princípios de Deus conquistador ele olha e obedece a Deus ele dá passos de fé e ele tira todo o espírito de ló da vida dele todo o espírito de contenda e de ascensão e de divisão e o espírito de Deus começa a agir sobre a vida dele vamos ficar em pé você quer ficar onde você está ou você quer conquistar mais você olha para a igreja do Senhor e você diz está bom pastor não não está nada bom tem que ficar muito melhor como? com a visão de conquista a visão de conquista de Deus amém? vamos orar ao Senhor eu quero fazer um desafio se você aí onde você está ou se você quiser vir à frente eu quero que você diga Deus eu quero ser um conquistador teu então se você quiser eu quero que você se mova do seu lugar quero que você no ato de fé venha à frente o dia que eu entendi isso Deus estava me chamando para o ministério eu não tinha nada eu não tinha nada 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 e eu atendia um apelo como esse e eu fui à frente e eu disse Deus eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja então se você quer que Deus faça na sua vida aquilo que ele quer aceite esse desafio parece um ato simples que você está vindo à frente mas para Deus representa muito amém louvado seja Deus abençoe os que estão aqui na frente vamos orar vamos orar por você Deus olha para esses conquistadores nessa noite Deus olha para cada um deles Senhor Deus enche-os com teu espírito enche do teu poder fortalece na tua presença em nome de Jesus abre a visão ó Deus dê a eles coragem para obedecer a tua voz para obedecer o teu comando Senhor em nome de Jesus reveste-os Pai ó Deus ajuda eles nas suas fraquezas Deus e dê a eles a tua força a tua graça o teu poder Senhor Deus tira cada um de nós da nossa zona de conforto da zona de incredulidade ó Deus e nos leva para o teu espírito leva-nos para o lugar que tu queres nos usar Deus em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de ló que tenta impedir o nosso avanço revela-nos Senhor esse ló para que tiremos e possamos ir adiante ó Deus para alcançar e ver o que tu tens para nós que essa palavra fique nos nossos corações Deus olha para cada um que está aqui à frente Deus e não se esqueça desse dia eu te peço oh Senhor esse é um dia especial quando os teus conquistadores estão aqui Deus dê a eles força em nome de Jesus dê a eles coragem quebra Senhor tudo que impede a tua ação a tua bênção em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua decisão a sua coragem essa noite amém louve ao Senhor pode sentar amém se esta mensagem falou ao seu coração compartilhe o seu testemunho conosco escrevendo para nós se você ainda não entregou sua vida ao controle do Senhor Jesus e deseja receber mais informações envie uma mensagem para nós com suas perguntas ou pedidos de oração teremos o maior prazer em poder ajudá-lo na sua jornada espiritual com Cristo Deus o abençoe e muito obrigado pela sua participação e muito obrigado